Um motorista de aplicativo teve o carro levado por criminosos durante assalto no Jardim Europa, em Santa Bárbara do Oeste. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira, no dia 13. Segundo informações, o crime ocorreu por volta das 8h30 da noite, quando a vítima estacionou o carro na Rua Bulgária, após uma corrida de aplicativo. O homem relatou que foi abordado por dois rapazes. Os dois eram magros e utilizavam bonés. Eles se aproximaram do veículo e anunciaram o assalto. Um deles portava uma arma e mandou a vítima sair do veículo. A dupla fugiu, levando um carro modelo Chevrolet Onix, dois celulares e aproximadamente R$ 100. O roubo foi registrado pela polícia e, até o momento, os suspeitos não foram localizados. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Tchau, tchau. Obrigado.